E aí pessoal, mais um videozinho aí de rua aí pra vocês Queria agradecer aí a todos que estão sempre com a gente aí nos nossos vídeos E dizer que nós estamos aqui no Barro Duro E vamos fazer uma descida até o bairro do Poço E vocês vão vir com a gente agora A gente vai passar por dentro do Jacintinho, finalzinho de tarde São 5 horas e 20 minutos E aqui a gente tá na Márcia de Canuto E depois vai ali dar aquela outra avenida que sai lá na Cruz de Azava Que eu agora não tô lembrando não É a... deixa eu ver, se eu lembrar eu falo pra vocês Então nós estamos aqui, ali a gente vai virar à direita Direto vai pra o litoral norte, vai pra região das praias Tá certo? E por aqui pra onde a gente vai Nós vamos pelo Jacintinho E pelo Jacintinho também vai pra região das praias Só que as praias mais centrais ali Ponta Verde, Jatiuca E direto aqui se fosse é pra Cruz de Azalma, Jacarecica Que também dá pra Ponta Verde se você voltar, né? Pra direita Aqui todo lugar vai dar nas praias aí, tá certo? Aqui é o bairro Duro Estamos em direção ao Jacintinho Um dos bairros mais populosos de Maceió Um dos bairros que tem um comércio mais ativo também de Maceió Depois do... do centro da cidade, eu acho que é o... é o comércio mais ativo E... a gente vai passar por dentro hoje do Jacintinho Tá certo? E você é o nosso convidado Eu sou o Elis Santos do canal Força Natural Não se esquece, deixa o teu like Compartilha nossos vídeos Se não for inscrito, se inscreve pra aumentar aí a nossa comunidade E vem com a gente aí, tá certo? Nós estamos aqui em trio, estou eu Ana Malta E a Nicole aqui, minha letinha Aqui Indo pra casa da... da avó Né, Nicole? Oi, Dego Oi Oi E vamos que vamos Vamos aqui passar pelo... pelo Jassa agora Pra vocês verem aí Um pouquinho da cidade movimentada de Maceió O tempo encerrou o dia bom Céu claro, muito sol o dia todo Eu saí do plantão noturno hoje mais uma vez Hoje de manhã Não consegui gravar pra vocês porque eu estava extremamente Cansado do plantão Cheguei em casa Tomei um cafezinho e dormi porque eu estava realmente precisando Era o segundo plantão noturno já E vamos aí Aqui é a Piaba, tá? É uma parte do Jacintinho que chama Piaba Indo direto aí, essa região daqui Direto é a parte da Piaba em Maceió E aqui pra esquerda a gente vai pra... O Jacintinho mesmo, tá certo? Vamos cair aqui dentro do Jacintinho Deixa eu dar uma arrumada aqui no nosso... Vamos lá Sinal abriu, vamos embora Sinal aqui demora bastante pra abrir Aqui já começa a parte do comércio do Jacintinho Já tem algumas lojas Trânsito nessa hora é bem complicado aqui Como vocês podem ver aí Sinal tá aberto, mas... Tá travado ali Então, aí é um das cidades aqui, um dos bairros da cidade Que... Que tem uma população extremamente concentrada É... A densidade demográfica é altíssima É uma das maiores... É... Da cidade, tá certo? De Maceió E... É um bairro que fica próximo da... Da orla, só que ele fica na parte alta da cidade E é um bairro que fica na parte alta da cidade E é um bairro que fica também bem próximo do centro da cidade Do mercado, tá? Na região mais central da cidade E aqui começou a se constituir várias... 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 É... Vários tipos de comércio Foi crescendo, crescendo E aí deu nisso aqui, tá? A cidade cresceu muito E... O crescimento da cidade também veio... Também veio o... O comércio, né? O comércio cresceu também pra poder dar suporte Às cidades, né? Que precisa consumir, precisa... Precisa ter... Acesso... A bens, serviços... E produtos... Isso aqui todos os dias, se você passar... É assim, tá certo? Esse horário principalmente... É sempre... Lotado a rua, sempre muita gente... Andando pela cidade... Pelo bairro... Tem vários... É... Supermercado por aqui, tem... Tem lojas... É... De departamentos... Aos poucos foram vindo... Muitas lojas do centro da cidade foram vindo pra cá também... E acabou que... É... O bairro do Jacintinho virou essa referência de comércio... Pra população... Tanto da região, como de alguns bairros que precisam cruzar por aqui... As pessoas também param... Fazem suas compras... E... E... Consome os produtos e serviços que tem por aqui... O que você precisar de serviço... Com certeza de celular, relógio... Tudo tem... Tem por aqui... Os profissionais também... Além de ter os... Os produtos tem os serviços também... Essa aqui é a polícia... Ronda no bairro... Que é uma polícia comunitária, né... Que foi criada pelo governo... Pra... Ajudar... É... A segurança pública, né... No ordenamento... De segurança... E... Funciona muito ativo aqui na região do... Do... Do Jacintinho, né... Por conta do comércio... Eles trabalham muito aqui... É... A gente vê muito... A presença deles por aqui... Música... Esses... Esses... Serviços... De segurança... Criado pelo governo... É... É... Exatamente... Policiais... Da reserva... E... E... Também... É... É... É jovem, né... Que saiu do exército... Que também consegue... Trabalhar junto com os policiais da reserva... Música... 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 Já estamos anoitecendo... São 5 horas e 30 minutos... Nicole tá ali Agarradinha com Peluça dela Gráfica rápida Deixa eu pegar o que tem aí Deixa eu pegar o que o Igor tinha Aqui na frente é o cruzamento mais insano que a gente tem na cidade É o cruzamento que parece a Índia Que parece alguns cruzamentos lá da Índia E... Hoje tá tranquilo aqui Mas dia de semana que tem colégio É aqui, ó Aí fica Uma confusão aqui nesse cruzamento Que vocês não imaginam Mas no final tudo dá certo É um local que tem pouca colisão Até porque todo mundo vem com cuidado E acaba que todo mundo Vai se segurando e passa Mas É um lugar bem insano Aqui é a parte mais antiga do Jacintinho Ou seja, é a primeira parte do Jacintinho Quando ele foi constituído Quando começou a ser habitada Essa parte daqui pra cá Foi a primeira parte Que foi habitada, né? No Jacintinho aqui, nessa parte do Jacintinho Aquela parte que a gente passou que tem mais movimento ali E ali foram construídos alguns conjuntos habitacionais Muito... há muitos anos Mais de 40 anos E aí deu origem Há uma região bem populosa ali Naquela região Porque Além dos conjuntos habitacionais Que foram construídos pelo governo Também chegaram os loteamentos As invasões E por aí foi Construindo o bairro É... Até hoje tá aí, né? É... Bem... Bem... Bem movimentada Aqui essa parte é a parte bem antiga do bairro Porque o bairro começava Justamente mais aqui Nessa parte aqui Que é mais próxima do poço Que é a parte... É... Debaixo Da... Da... Da parte de baixo da cidade Com o centro Então as pessoas que trabalhavam no centro É... Que trabalhavam Pra... Pra as pessoas aí É... Na Pajussara Naquela região ali Sempre começaram a se concentrar Morando por aqui E foram construindo Esse bairro aqui Aí essa parte aqui É a parte mais antiga Do bairro do... Do Jacintinho Além de estar estreito Ainda tem muito carro estacionado Daqui do lado Daqui do lado aí Fica complicado Aqui já é... A ladeira que liga A parte alta Com a parte de baixo da cidade Pronto Só tem essa ladeira aqui Que faz a ligação Do que a gente chama Do que a gente chama A parte de baixo da cidade Com a parte alta Pra essa região de Maceió Que é o... O Jacintinho Isso aqui é a parte mais antiga Do Jacintinho É essa ladeira aqui As moradias Tudo começaram a ser construídas por aqui Inclusive essa ladeira aqui É a parte mais nova Que não era por aqui Lá... Ali atrás Tinha uma entrada ali E fazia a ligação Da parte de baixo Com a parte alta Com a ladeira de pedra Que chamava Aqui nós já estamos No nível do mar A partir daqui Até a praia Não tem ladeira É tudo plano Maceió Tá certo? É toda plana E... Até você chegar Na... Na beira da praia Na orla Aqui é tudo... É tudo plano Tá certo? Aqui já é nível do mar Praticamente nível do mar Beleza pessoal Aqui é o Riacho Do Sapo Como chama E... Esse riacho Ele vem lá Daquela região Do Shopping Guatemi Antigo Shopping Guatemi Que hoje é o Shopping Marceió E... Ali na frente Ele conecta Com o Riacho Salgadinho E vai em direção ao mar Era um Riacho Limpo Hoje nem tanto Hoje totalmente poluído Antigamente era Riacho limpo A água A água De fontes De minador Ainda alcancei Nesses riachos aí Aqueles peixes Água clara Sem mau cheiro E é isso aí pessoal Nós estamos chegando aqui A nossa... A nossa meta final Que era o Bairro do Poço Aqui já é o Bairro do Poço Ali na frente Ali na frente já é a Comendador Leão Nós estamos Finalizando esse vídeo Pra vocês Aqui no finalzinho da tarde São 5 horas e 37 minutos Encerrando o dia, né Final de tarde Início de noite Com esse vídeo aí De rua pra vocês Sei que muita gente gosta Continua pedindo nossos vídeos E a gente vai sempre que puder Fazendo os vídeos pra vocês Tá certo? Finalizar aqui no Senai Que é um dos primeiros Senai Aqui de Maceió Que é um centro de formação E agradecendo a todos aí Que estiveram com a gente Até o final desse vídeo Então obrigado Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do seu canal Força Natural Grande abraço Curta o vídeo Compartilhe E se inscreva no canal Tchau, tchau